Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra. Fala rapaziada do canal DG Flá, eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que vai estar acontecendo mais um jogaço aí do nosso Mengão, é às 16 horas, é Flamengo e Fortaleza. É isso aí rapaziada, para que você possa assistir, para que você possa assistir esse jogaço de hoje em qualidade em HD, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar rolando aqui no chat o link para que você possa clicar nele e ser redirecionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. É isso aí rapaziada, não perca esse jogaço de hoje e vamos torcer para o nosso Mengão levar mais uma vitória. É isso aí rapaziada, um forte abraço do canal DG Flá, saudações rubro negra.